Hello people! Estamos aqui em mais um vídeo do canal Prof. BR. Eu sou a professora Sandra de Jesus e hoje eu tenho uma dica muito especial para você praticar o seu reading, ou seja, leitura em língua inglesa. Tá curioso para saber? Let's go! Let's go! Eu trago hoje Angela Davis, então é com ela que a gente vai aprender inglês. De que modo? Pois é, eu trouxe uma autobiografia de Angela Davis. Então, autobiografia é um gênero no qual o autor escreve sobre a sua própria vida, tá? Biografia é normalmente alguém que escreve sobre a vida de outra pessoa. E autobiografia é a própria pessoa escrevendo sobre si mesmo. E o interessante é que Angela Davis, ela escreveu sua autobiografia aos 28 anos de idade. Então, muito jovem. Mas a sua vida tem muitas experiências fantásticas e densas. Porque desde nova, ela já se engajava em lutas políticas. Angela Davis, ela nasceu em 1944, no Alabama, Estados Unidos. Então, ela é norte-americana. Por sua ascendência negra, é comumente chamada de afro-americana. Foi professora, tá? Hoje é professora emérita da Universidade da Califórnia. E Angela Davis, gente, ela se engajou nos movimentos a favor dos direitos civis. Ela também apoiou e fez parte do movimento negro nos Estados Unidos, principalmente se aliando ao grupo dos Panteras Negras, tá bom? Ela lutou muito também na luta feminista. Então, Angela Davis, ela é ativista política do movimento negro e do movimento também feminista, estudando gênero na universidade. E eu vou mostrar pra vocês aqui a capa, porque a versão em inglês eu tenho em e-book, certo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E é um livro, gente, não é muito pequeno, mas é um livro que vai te prender, porque vai trazer toda essa cultura norte-americana dos anos 60 e 70, mesclando aspectos pessoais da vida dessa grande mulher, como também aspectos da sua carreira acadêmica, sua carreira de militância, certo? E eu vou mostrar pra vocês também a versão brasileira, editada pela Boitempo. Nenhuma olhadinha aqui, gente, que é linda demais. Essa edição aqui é fantástica, então você pode começar lendo em língua inglesa, porque você treina essa leitura em inglês. Lembrando que, ao ler em inglês, não fique preocupado em traduzir cada palavra. Procure entender o sentido de cada página a partir do contexto, pelas palavras que você já conhece, porque a leitura fica muito mais fluida, tá? Então, Angela Davis, uma autobiografia. Essa é a tradução do Brasil. E aqui atrás tem algo muito legal, que é uma síntese dessa autobiografia. Vou ler pra vocês. No início dos anos 1970, Angela Davis era tudo que o establishment estadunidense mais temia. Com firmeza, enfrentou uma dura e insidiosa perseguição. Chegou a ser incluída na lista de pessoas mais procuradas pelo FBI. Então, tem interesse em saber por que ela foi presa? Dei uma conferida nessa autobiografia. Aos 28 anos, escreveu esta poderosa autobiografia para narrar sua vida, desde a infância até o ingresso na carreira universitária. E o engajamento contra as opressões de raça, gênero e classe. É potência pura esse livro. Mais que um relato da juventude, de um ícone da história contemporânea, Este livro entrelaça lutas sociais e trajetória individual para provocar uma reflexão sobre o caráter estruturalmente violento do sistema carcerário, do machismo e do racismo, em libelo pelo direito à dignidade e à emancipação. Então, gente, é um livro que te faz refletir sobre muitas questões que foram problema tanto no cenário norte-americano e que foram problema aqui no Brasil e que são problemas até hoje aqui na nossa sociedade. Então, eu penso que aprender uma língua é também aprender cultura. E quando a gente procura aprender o idioma dentro de textos, dentro de discursos, a gente consegue ter acesso a como essa língua é utilizada no dia a dia, dentro de gêneros textuais, gêneros literários. Isso nos capacita muito mais a crescer no conhecimento do idioma e na diversidade que outras culturas podem nos proporcionar. Então, mergulhe de cabeça nesse texto dessa grande pensadora contemporânea, que hoje acho que tem uns 75 anos, se eu não me engano, e que tem muito a nos ensinar. E a gente pode dialogar com ela. Você não é obrigado a concordar com tudo que ela diz, mas leitura é isso. É você se confrontar com o autor. E os sentidos, eles eclodem, eles emergem a partir da leitura. Isso é fantástico, tá? Por isso que eu vou finalizar este vídeo, pra deixar você com mais ainda água na boca dessa leitura maravilhosa, dessa autobiografia, trazendo uma citação de Angela Davis, pra você, assim, ficar cada vez mais motivado a conhecê-la e a desbravar a sua obra. Angela Davis disse o seguinte, Como a gente traduziria isso aqui? Vamos lá, tá? Você tem que agir como se fosse possível radicalmente transformar o mundo. E você tem que fazer isso todo o tempo. Gente, é muito motivador ouvir isso. Porque não por causa, simplesmente, da força dessas palavras, mas a força da vida desta mulher. Ela viveu isso que ela, de certa forma, propagou em seu discurso. Porque nós somos chamados a sermos agentes de transformação. Não adianta reclamar que no nosso mundo tem muito sexismo, racismo, LGBTfobia, tem muita opressão. Se nós, tem muita desigualdade social, se nós não fazemos nada para sermos agentes de transformação. É a gente pensar que mesmo no nosso lugarzinho, mesmo sendo pequeninos, diante dos grandes problemas do mundo, a gente sempre pode fazer alguma coisa. Porque ninguém é tão pobre, como diz um velho ditado, que nada tem a oferecer. E ninguém é tão rico, que não necessite de nada. Então, eu acredito que essa autobiografia de Angela Davis nos faz desejar aprender inglês de uma forma muito mais interessante, motivadora, mas também a refletir como eu posso fazer a diferença no mundo. Como eu posso fazer a diferença no meu mundo. Certo? Então, é isso, people. Se vocês gostaram da dica de leitura de hoje, deixe aí no comentário. O que você está lendo? Você está lendo uma literatura nacional? Você está procurando melhorar o seu reading? Lendo obras em língua inglesa? Você já encarou um livro grande assim? Ou está lendo livros menores? Como anda a sua leitura, hein? Deixa aí nos comentários para a gente saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye!